Ele é a epifania, a manifestação de Deus, o encontro dos magros com Jesus, o avó e também uma transformação em nossa vida. Agora é uma graça do Senhor. Ele é a epifania, a manifestação de Deus, o avó e também uma transformação em nossa vida. Ele é a epifania, a manifestação de Deus, o avó e também uma transformação em nossa vida. O avó e também uma transformação em nossa vida. Ele é a epifania, a manifestação em nossa vida. A manifestação em nossa vida. Ele é a epifania, a manifestação em nossa vida. Ele é a epifania, a manifestação em nossa vida.